Hello, good morning, how are you? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislando, centro educacional Paideia. E a gente vai continuar com nossas vídeo-aulas de inglês, já iniciando com a nossa correção da atividade da aula passada. Vamos lá? Na semana passada a gente está vendo a Unit 6, a gente começou aqui na Lesson 1 e a gente teve uma atividade para a gente identificar as fotos que nós temos aqui e o texto que nós temos aqui, de qual foto elas estão falando. Então, vamos lá, já estou mostrando aqui para vocês os números. Número 1 é o Pyramid of Chichen Itza fica no México Número 2 Cadê o número 2? Está aqui que é o Taj Mahal em Índia Número 3 Esse é bem conhecido porque fica no Brasil é o Christ Redeemer Número 4 Cadê aqui? É o Palácio Toms of Petra Fica no deserto lá na Arábia The Arabian Desert Número 5 It's the Coliseum Número 6 It's Machu Picchu In Peru Aqui vizinho ao Brasil, hein? Número 7 E logo aqui, falando sobre True or False Ainda sobre essas imagens sobre essas grandes maravilhas do mundo Essas são as sete maravilhas do mundo, gente Olha Chichen Itza Is in the Arabian Desert It's False Falso, 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 não é? The Christ Redeemer is a symbol of generosity True The Taj Mahal is in Peru False O Taj Mahal fica na Índia Astronauts Can see the Great Wall of China From the Moon Será que dá pra ver a Grande Muralha da China A partir da Lua? Yes, it's true The Toms of Petra Are a sports stadium False The Coliseum Is an old sports stadium O Coliseu é um antigo estádio esportivo Verdadeiro E Machu Picchu é uma montanha? No Machu Picchu são essas ruínas de uma civilização antiga Não são a montanha Aqui na próxima página nós temos também mais quatro pontos turísticos muito conhecidos no mundo todo Que são, ó The Kremlin Na Rússia In Russia The Pyramids In Egypt The Acropolis In Greece E aqui o Angkor Que fica no Cambodja Na número 2 Olha só A atividade Eu vou propostar pra você testar o seu conhecimento Se você não conhecesse Aí você poderia pesquisar Ok? Mas olha só Moscow Fica In Russia Cairo Cairo In Egypt Siem Reap In Cambodia In Athens In Greece Ok? Conseguiram acertar todas? E por fim da nossa correção Completar e colocar em ordem as frases abaixo Confiram aí, ó As palavras que estavam faltando E a ordem de cada uma delas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aliás, não era a última ainda Ainda faltou essa daqui, não é? Olha só Prontinho Essa sim Essa sim era a última Nós temos aqui A camera A backpack Sneakers Laptop Aqui nós temos Window Closet Snorkel Desk And bad Gente, na aula passada nós vimos sobre essas três preposições de lugar On In Under São três preposições On quer dizer sobre Quando algo está em cima de algo In In Quer dizer dentro Olha só aqui A jarra está dentro da caixa Under Quer dizer embaixo Tá bom? Eu vou mandar o áudio para vocês da atividade 8 Onde vocês vão completar Esses espaços aqui Com as palavras que vocês ouvirem Tá bom? Essas palavras podem ser preposições Então prestem bastante atenção quando estiverem ouvindo cada uma delas Na Lesson 3 Nós temos essa atividade Olha só Match the sentences with the pictures Nós temos três frases E vocês vão ler atentamente a atividade de leitura Onde vocês vão ler cada frase E marcar aqui De qual dessas imagens A frase está falando Tá bom? Vamos ver aqui a primeira The blue pencil is in the glass And the red pencil is in the pencil case Então Glass quer dizer copo O lápis azul está In The glass Então ele está em cima Embaixo Ou dentro do copo The red pencil is in the pencil case Mais uma vez In Está dentro Está em cima Ou está embaixo Tá bom? Aqui De acordo com essa imagem Vocês vão completar Essa frase Ok? The dresses are in, on, or under the closet The camera is E assim sucessivamente Vamos completar com uma daquelas três preposições Na número três Complete the questions And answers Então olha só aqui Que eu vou ajudar A responder Aqui gente Está perguntando Where E tinha um espaço vazio Falando Depois The glasses Viram que essa palavra está no plural Glasses Assim no plural Tanto pode ser o plural de copos Como também pode ser a palavra óculos Tá bom? Nesse caso aqui está falando de óculos Tanto que está aqui um óculos Ele está perguntando Where are the glasses? Por que eu coloquei are? Porque aqui nós estamos falando de plural Se fosse singular Se fosse só Where the glass Aí eu ia colocar is Where is the glass? Mas aqui está no plural Então Eles estão There On Em cima da mesa Eles não estão dentro da mesa Eles estão em cima da mesa Então On E assim vocês vão completando Tá? Prestem bastante atenção Quando for plural Ou singular Porque se for singular Vocês colocam is Se for plural Vocês colocam are Na seis É uma atividade Seria um game Tá? Eu vou fazer Três perguntas Pra vocês E vocês vão me responder Essas perguntas Com um áudio Tá bom? Em inglês Yes Fazendo frases Vou explicar Vou explicar Eu vou perguntar Igual essa pergunta aqui Where is the Tan 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 Eu vou perguntar Onde está algum objeto E vocês respondem Onde ele está Dessa forma It's on The sofa Se ele estiver em cima Ou usando os outros As outras preposições On In Se estiver dentro de alguma coisa E under Se estiver embaixo Tá bom? Então observem bem a imagem A primeira pergunta é Where's the laptop? A segunda pergunta é Where's the soccer ball? E a última pergunta Tan 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 Deixa eu ver Where is the dog? Ok? Olha só As preposições de lugar São essas três Que nós vimos The green book O livro Verde Está Dentro In the draw The red book Is Em cima Então ela está On The chair The ball Is The soccer ball Aqui Essa vocês vão responder Tá bom? As três perguntas Que eu fiz aqui Vocês vão responder Com áudio Não precisam escrever Tá bom? Respondam apenas Falando As respostas Bom gente Por hoje É isso Ok? Qualquer dúvida Falem no privado Tchau 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 Bye And I miss you Saudades de vocês Tchau 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 Tchau